Música Fala galera, é o Ed aqui pra mais um vídeo E bem galera, é o seguinte cara, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês mais uma atualização do Manicura FTP E cara, saiu aí mais uma beta pra versão 1.13 E como vocês podem ver aqui mano, versão 1.13.0.2 Como vocês podem ver aqui embaixo cara, sim Saiu aí a segunda beta para a versão 1.13 Com raposa, estrutural e muito mais Então mano, essas que são as minhas primeiras impressões Primeiramente saiu aqui no Windows 10 Edition Você sabe muito bem que tá saindo primeiramente no Windows 10 Edition E como eu gravo mano, minhas séries no Windows 10 Edition E também mano, usados no celular Então eu quero testar nos dois, certo? Só que mano, meu celular ele quebrou cara Não sei como, mas meu celular quebrou E aí eu tô sem celular praticamente pra tá falando com todo mundo Mas enfim Mano, deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo Sempre trago pra vocês aqui minhas primeiras impressões do Manicura FTP e tal De mais atualizações De todas as atualizações que lançarem aqui cara Eu sempre trago minhas primeiras impressões E também faço a review completa Galera, nessa versão aqui 1.12.0.2 Ela só veio para correções de bugs, certo? Isso faz sentido lógico Porque na versão passada 1.13.0.1 Foi atualizado aí com raposas, tudo e tal E aí cara, a partir disso Vieram vários bugs muito chatos Inclusive o bugzinho que o bonequinho Ele ficava meio que com um movimento estranho aí Com as mãos, certo? Ele tinha um movimento bem estranho Então vamos testar tudo aqui Nessa meio que primeiras impressões, sabe? Mais tarde ou amanhã vai estar sendo a review completa Então se vocês querem, mano Uma review completa de tudo aqui Sobre essa versão 1.13.0.2 Coloca aí, hashtag review E nossa Eita zorra Pera aí, pera aí Tem coisa nova aqui Tem coisa nova aqui Com certeza isso aqui é novo E isso aqui é novo Com certeza Olha aqui, ó Criar no Realms Alguma coisa de escolher Criar um Realms, tá ligado? Ô louco, criar de graça Será que o Realms tá de graça, cara? Será que... Não, não sei, cara Eu vou estar fazendo isso aqui Vendo isso aqui Na review completa Mas aqui, ó Tem acessibilidade Tá aqui em cima Tem o Criar Mundo aqui embaixo Aqui tem as informações de jogo Multijogador Mano, mudou, velho Isso aqui, ó Não, isso aqui tava aqui em cima Se não me engano, velho Eu acho que mudou Mudou sim Lógico que mudou, né, cara? Vocês tão vendo aqui que mudaram Mudou, lógico Mas enfim, cara Eu acho que isso aqui Pá, tava aqui em cima Então já mudou alguma coisa Bora colocar aqui no criativo, né, cara? Eu tô vendo aqui, mano Que foi corrigido o bug Que ficava faltando um ar Aí nas coisas que você tava selecionando Fica faltando um ar Usar jogabilidade experimental Também tava aqui bugado Então vou tá utilizando isso aqui, ó Vou até ativar o sempre dia Ou ativar, sei lá Acho que não vou ativar, não Vou ativar disso aqui, certo? Beleza, tá tudo tranquilo Deixa eu ver aqui, mano As sementes Se mudou alguma coisa, cara Se foi adicionada alguma semente nova Mas pelo visto, não Certo? Eu vou tá testando aqui, cara Vou tá testando aqui Nessa vila de Taiga Pronto, beleza Tá testando nela aqui Mano, deixa o like nesse vídeo Que é muito importante Pra você tá apoiando aqui Nosso canal, cara Já tamo com mais de Treze mil e cem inscritos Aqui no canal Treze mil e cem amigos Aqui da família Wendy Então se inscreve Ativa o sininho Pra você não tá perdendo Nenhum vídeo Aqui no canal, certo? Bora criar um mundo aqui Bora testar tudo certinho Como é a versão beta Dá pra ver o server timing Dá pra ver o FPS Quanto é que tá rodando Aí, certo? Bora entrar aqui, cara E aqui, ó Beleza, né? Vocês dão pra ver Que tá com meio que A sensibilidade um pouco alta Deixa eu diminuir aqui, velho Consertei aqui, cara Tudo certinho aqui A sensibilidade pra mim Tava um pouco Muito alta, na verdade E agora tá bem de boas Pra tá jogando mesmo Deixa eu apertar aqui, mano No chat Ainda tem aqui, ó A meio que A engrenagemzinha Pra tá configurando As coisas do chat O tamanho da letra Tudo e tal Qual é a Meio que A fonte que você pode Tá utilizando Tem essa daqui Que apareceu bem no comecinho Aqui, cara Aqui, ó Essa fontezinha aqui, ó Deixa eu voltar aqui, ó Meu Deus, cara Eu tô bugando tudo Essa fontezinha aqui Tá vendo? Bem bonitinha Ou utilizar essa fonte aqui Tá ligado? Isso aqui já foi mudado Meio que na versão passada Certo? Bem da hora mesmo Uma coisa que eu quero ver, cara É a movimentaçãozinha aqui Do boneco Olha Tá um pouquinho Mais liso, tá ligado? Não Eu tô sentindo um pouquinho Uma bugada, velho Na X-Jolog Eles disseram Que estaria um pouco Mais liso aí Eu que essa movimentaçãozinha Do boneco A gente bate Ou algo do tipo Assim Mas, mano Sei lá, cara Tá uma movimentaçãozinha Um pouco mais clean Do que tava antes Tá menos bugada E, velho Tá bem daorinha, velho Eu acho que eu gostei E não tá aquele negócio Mais bugado Eu acho, mano Que a gente achou bugado Porque era muito diferente Aí Do nosso convívio normal Do Minecraft, certo? E olha O server timer ali em cima Tá em 2.1 1.6 Fica nessa média E o FPS Tá em 60 FPS Então isso tá perfeito aí No caso Em questão de jogabilidade Aqui no PC Como eu falei pra vocês, cara Meu celular ele quebrou Ele tá com o famoso Toque fantasma, né Do nada Fica tocando Na tela do celular Um monte de coisa lá Um monte de letra Digita sozinho o negócio E aí por isso Meu celular quebrou Eu já tô levando ele lá Pro conserto, provavelmente Pra tá, mano Me consertando Eu vou ter que comprar Um celular novo, cara Então por enquanto Por esses dias aí Ou esses meses Não sei, cara Quando eu vou ter dinheiro Pra comprar um celular novo Vou consertar Eu vou tá meio que gravando Todos os dados aqui Todas as informações Revistas completas Tudo certinho Aqui no PC, certo? Não liguem pra isso, cara Mano, peraí Eu acho que a texturazinha da água Mudou um pouco, velho Não sei Tá um pouquinho mais escura, velho Ou é só impressão minha? Acho que é só impressão minha Acho que é só nesse lado aqui Do bioma de Taiga, velho Acho que é só impressão minha Não sei Digam nos comentários, cara Se vocês acham que a água Mudou um pouquinho A texturazinha dela Eu acho que só mudou aqui Um pouquinho no bioma de Taiga, cara Ficou um pouquinho mais escura Que aí no mar, tá ligado? Mas enfim Como eu tava falando pra vocês Meu celular quebrou, né? Então infelizmente Eu só posso estar gravando Um vídeo agora No Minecraft de PC Windows 10 E mano Quando eu sair aí Para celular Tudo e tal Eu vou estar informando Pra vocês aqui também, certo? Eu vou tentar Tá tendo essa informação aí Com alguns colegas meus Com alguns amigos Pra quem quer me ajudar, cara Vai no meu Twitter E me segue Vai estar aqui na descrição Vocês estarem me informando aí Tudo certinho, cara Se saiu ou não A versão 1.13 para Android No caso, a segunda beta Da versão 1.13, certo? Bem, e tá aqui, cara Tá aqui bem de borracha mesmo Tudo tranquilo O toquezinho tá bem Bem liso pra estar jogando Na verdade, cara Eu tô sentindo aqui Bem no PC Bem mais liso, certo? Bem, galera Aqui na descrição Vai estar a changelog completa Aqui dessa versão 1.13 Eu contei no mínimo Os 50 bugs Que foram corrigidos aí Somente nessa versão 1.13.0.2, certo? Deve ser por isso, mano De tantos bugs corrigidos Que não saiu a versão 1.13 Na semana passada Mas bora olhar aqui, mano Rapidinho As raposas Que foi a atração aqui Que na verdade é a atração Da versão 1.13, cara E é o seguinte Algumas coisas relacionadas Às raposas aqui, cara Mudaram Aqui nessa 1.13, certo? Inclusive, no caso As raposas Elas tem a mesma velocidade aí, cara Das raposas do Minecraft Java Edition Ou seja, o Minecraft de PC, certo? Isso aí eu vou estar explicando melhor aí Na review completa Se vocês querem a review completa Bota aí Hashtag review aí nos comentários Pra eu estar fazendo essa review Pra vocês, certo? E as raposas Nossa, peraí Pra agachar ficou um pouco mais Mano Eu senti Eu acho que um pouco Pra agachar ficou um pouco mais Demorado Ou algo do tipo, cara Eu não sei Não dá nem pra ver direito Que a gente agachou, tá ligado? Não sei se no celular Vai estar assim também, certo? Mas essa pose Ela também dá uma fugidinha assim Cara, da gente Deixa eu ver ela atacando aqui Essa galinha, cara Deixa eu ver ela aqui Meu Deus Ela deu um pulaço Deu uma mordida na galinha E se mudou, cara Eu acho que dá pra ouvir, cara Ela mordendo a galinha Deixa eu tentar ouvir aqui Ela dá uma mordidinha na galinha, cara Meu Deus Dá pra ouvir um pouquinho só Bem baixinho Que ela dá pra morder a galinha, velho Que negócio louco Aqui, ó Já botei ela aqui Ela já pegou aqui E segurou a carne da galinha na boca, velho Isso é bem normalzinho mesmo Aí da raposa Tudo certinho Tem outras mudanças aí, cara Mas eu prefiro estar falando Na review completa Então se você não quer perder nenhum vídeo aqui no canal, cara Inclusive essa review completa Pra saber quais foram os bugs que foram corrigidos aqui nessa versão Já se inscreve e ativa o sininho Que é muito importante mesmo Pra você estar aprendendo aqui no nosso canal, cara Já chegamos a 3.100 amigos aqui no canal Então se inscreve Não perde tempo Se inscreve e ativa o sininho Certo? Pra você não estar perdendo nenhum vídeo Mas é isso, cara Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau